Olá a todos e sejam bem-vindos então aqui ao primeiro vídeo de WWE 2K22 na Playstation 5. É verdade malta, já temos então aqui um novo título, um título antecipadíssimo, ok? E vamos então iniciar aqui o WWE 2K22. Estou ansioso, estou muito ansioso e cá está malta, temos um menu completamente diferente aqui com o Play, o Showcase do Rey Mysterio, este Showcase aqui é basicamente a contar aquela história do Rey Mysterio, WWE Universe, temos o MyRise, o MyRise é basicamente o modo carreira que eu depois também vou fazer, temos o General Manager que eu também vou fazer e temos o MyFaction que eu também vou trazer, ok? Depois temos as criações, temos o online que a gente tem que ver se é em live stream, vocês depois querem jogar contra mim e malta, antes de mais, não se esqueçam de deixar aquele likezão, ajuda imenso, 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 imenso aqui no canal e oh boy, oh boy. Bom, vamos então iniciar este vídeo com o MyRise, este é o primeiro vídeo de modo carreira WWE 2K22, malta, eu vou-vos já dizer, eu vou-vos já dizer, eu estive a experimentar o WWE 2K22 e posso assegurar-vos uma coisa, é de facto incrível, está amazing, malta, digo já, está muito, muito bom. Bom, temos aqui 10 slots para fazer então o modo carreira, eu vou fazer o primeiro, ok? Temos Men's Division e temos Women's Division, podemos escolher entre Homem ou Mulher, eu vou escolher Homem e vamos lá. Malcolm, nosso novo recruito, para o começo da sua jornada WWE. Este aqui é o meu... Se você quiser, eu acho que vai ser fácil, mas você vai fazer uma chamada real de wake-up call. Se você me perguntar, eu acho que ele vai fazer grandes coisas aqui. Olha lá, Superman! Roman Reigns! Oi, Randy Orton! Malta, instrumento! Spear de Goldberg! Samo Joe, olha o Rey Mysterio! John Cena! Oi, Malta! Bom, Malta, o que é que acontece aqui no MyRise? Como vocês podem saber, ou se calhar não sabem, mas eu vou explicar, nós temos novamente as vozes no jogo. Isso é o performance center, é o treino, é o centro de treino da WWE. O que é que acontece aqui no nosso caminho? É o jogo Novo. O que você tem? Você está uma hora e meia de mais perto para sua orientação. Eu estava apenas... ... 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 Há bastante tempo para isso depois. Como você até entrou aqui? O cara no fronte me entrou. O cara grande com a moustache? Um pouco suave? Sim. Bem, isso é o final de ataque de Todd. Espero que ele tenha gostado de retiração. Vamos lá ver o que isto tem a dizer, malta. Vamos lá ver o que isto tem a dizer, malta. Vamos lá ver o que isto tem a dizer, malta. Vamos lá ver o que isto tem a dizer, malta. Ok. De qualquer forma, você vai precisar enviar sua informação sobre isso e signar um monte de waivers antes de começar a treinamento hoje. E quando você está terminado com tudo isso, tem uma parte divertida. Você vai ter que designar sua equipa de wrestling para se tornar um superstar de WWE. O nosso personagem está muito confiante. Espera, você está filmando esta toda vez? Isso é um problema? Filming não é permitido aqui sem consenso anterior. O que você deveria ter sido dito pela segurança. Frickin Todd! Fecha-a, por favor. Por exemplo, temos MMA. Como vocês sabem, o Bobby Lashley esteve na MMA. Nem MMA, como o Brock Lesnar, como o Matt Riddle. São lutadores que estiveram na UFC. Neste caso, o Bobby Lashley. Nunca esteve diretamente na UFC, mas esteve tipo na Strikeforce. O Matt Riddle e o Brock Lesnar estiveram mesmo na UFC. Temos aqui pro athlete. Temos tipo Goldberg. O Kim Corbin. E o Roman Reigns. Temos aqui um indie. Que é o Kevin Owens. O Tomasso Ciampa. E temos o Drum Golak. E actor. Este aqui é mais tipo um lutador carismático. Tipo John Cena. The Miz. Que são bastante influenciados pelo público. E influenciam também o público. E são mais tipo para filmes, televisão. Como vocês estão a ver. Tipo entretenimento puro. Eu vou ser o mais sincero possível. Eu vou para um pro athlete, malta. Tipo os meus favoritos é tipo. Ok. Roman Reigns. Acho que o... O Randy Orton deve estar aqui nesta categoria também. Portanto vamos para esta aqui. Jesus fucking Christ. Que é isto? Kung Xin Lao. Ok. Tenho que criar aqui o meu personagem. Tem que ser Powerhouse. Ok. Onde nós temos mais força. Stamina e agilidade. Mas depois temos pouca técnica e pouca defesa. Um iFlyer tem muita agilidade. Como vocês estão a ver. É tipo Remastery. Tipo Jeff Hardy. Temos alguma stamina. Temos alguma técnica. É mais equilibrado. Mas temos pouca força. Técnico. Temos pouca força. Temos alguma agilidade. Stamina. Técnica. Este é tipo Kurt Angle. E um Striker. É o mais equilibrado deles todos. Um Striker. Ok. É o mais equilibrado deles todos. Eu vou ser um Heavyweight. E vou pôr Striker. Ok. Vai ser este o nosso estilo. Striker. Ok. No Persona. Ai. Eu posso escolher aqui um Ring of Tire. Qual é que eu escolho malta? A cena é que eu não sei qual é que vou escolher. Ok. Tenho aqui dos jogadores. Eu tenho que mudar aqui malta. Eu tenho que mudar aqui. O que é que eu te fazer. Entertainer. Opa. Isto não me interessa estes fatos. Será que... No Persona. Me twist-me. Esperem lá. Deixa eu ver o que é que... Se eu escolher algum. Será que eu depois não posso mudar uma Ring of Tire? Epá. Não. Esperem lá. Este aqui. Epá. Isto também não. Sentei como o boneco está boeda musculado malta. Digo já. Sentei como o boneco está mesmo boeda muscle. Esperem lá. Vou pôr Light Heavyweight. Vou pôr um Light Heavyweight malta. Ou um Heavyweight. Randy Orton é o que? É Heavyweight? Eu acho que o Randy Orton é Heavyweight. E que é Super Heavyweight. Isto é tipo Brock Lesnar. Ou tipo Big Show. Eu acho que o Super Heavyweight. Eu acho que vou ser um Light Heavyweight. Que é para também não ser muito pesado. Pois tipo não sou muito rápido. E vocês sabem como é que é. É um gajo que quando não é rápido. Mas... Eleva na corneta. Bom. Vamos pôr isto assim. Não... Não há muito hipótese. Vamos pôr o Current Persona. Bom. Super Star Name. Caraças man. Isto é um basqueiro. Isto é um basqueiro. Isto é um basqueiro que nem vos digo. Bora lá. Vamos pôr assim. Ok. Isto é o primeiro episódio. Malta. Episódio tranquilo. Abisódio. Entrance Name. Ah não. Zezog. Não. Social Mira tem que ser assim. Não. Não. Malta. Não se esqueçam de seguir-me nas redes sociais. Está tudo na descrição. Bom. O que é que a gente vai pôr malta? O nosso nome. The Super Star. Não. O que é que a gente mete? Ted. Vamos pôr assim. Vamos ver aqui no ADC alguma coisa. Ok. Daddy. Daigle. The Dangerous. They. The Destroyer. The Devil. The Diamond. Diego. Vamos pôr Diego. El Diego. El Diego. Bora. E agora? Vamos pôr Portugal. Portugal. Vamos pôr aqui Portugal. Que agora já tem Portugal. E tem Lisbon. Bom. Temos aqui o nosso personagem para já. Já temos tipo. Hummm. O nome. A cidade. Etc. Onde ele está. Agora. Vamos ter de mudar aqui. A nossa face. Né? Vamos ter de mudar aqui a nossa face. Eu estou tipo. Deixa-me lá ver. Estou um bocado tipo para o Chinese. Jesus Christ. Ok. Vou com esta cara default. Esta é a minha cara default. Malta. Não há muito que se lhe diga. Pessoal. Diga-me aí nos comentários. Se vocês gostam do WWE. Qual é a vossa personagem favorita. Se vocês tencionam também comprar e jogar o WWE. Ok. Body type. Não. Tem de ser este aqui malta. Todo reaper. Ui. Vamos pôr este. Este aqui. Este aqui parece que está fixe malta. Assim. Agora. Sinta que estou muito escuro. Vou pôr este aqui. Vou pôr este aqui. Esta corzinha está assim. Veias. Epá. Eu vou vestir o mais ou menos possível. Eu não curto nada ver os lutadores com veias. Porque me faz imensa impressão. Olhem lá. Olhem lá. Olhem lá. Não. Eu não vou pôr veias malta. Eu não vou pôr veias. Prefiro o boneco sem qualquer veia. Vocês já sabem como é que é. Bom. Entretanto. O loading disto demora ainda bastante comparado com os outros. Epá. Demora um pouquinho menos. Mas. É uma cena que eles podiam ter mudado isto. Ok. Dentro está tranquilo. Não dá para mudar o cabelo? Será que dá para mudar o cabelo? Facial Structure. Opá. Isto aqui está tudo ok malta. Eyebrows. Deixei lá ver. Pois como no meu boneco não tem eyebrows. Não tem mesmo eyebrows malta. Não estou percebendo isto. Facial Parts. Isto já fizemos. Deixem-me lá saber aqui. Facial Region. Ok. Isto é muito detalhe aqui para nós malta. E isto aqui prefiro não mexer que ainda vou dar cabo do boneco. E ainda fica todo o charlopiteco. Ok. Attire. Ok. Isto é o Ring Attire. Mas eu depois posso mudar o Ring Attire. Ok. Appearance. Aqui é que é. Ok. Cabelo. Não vamos com este cabelo. Que cabelo é que nós vamos levar? Este. Epá. Não. Que cabelo é que a gente pode levar? Ok. Isto é cabelo de mulheres. Ai. Eu não sei qual é que vou levar malta. Juro-vos mesmo. Não sei o que é que vou levar. Olhem este aqui. Podemos levar este. É a Ace Ventura. Este é o Ace Ventura. Este é o Ace Ventura. E este. Epá. Se a pompinha não fosse do tipo tão alta. Até ficava fixe. Mas. Ai mano. Eles meteram o Donald Trump. Mano. Isto é o cabelo do Donald Trump. Olhem só. Cabelo do Donald Trump. É nem a ritmo. Apá. Se calhar vou pôr isto pessoal. Se calhar vou pôr isto que é o tipo mais default possível. Nem. Vou pôr isto. Pronto. Vou pôr isto aqui. É o mais default. É o mais normal. Jesus fucking Christ. Herdai. Ok. Vamos lá ver. Como é que a gente faz isto? What? Eu isto não vou mexer mano. Eu isto não vou mexer. Eu isto não vou mexer. Eu isto não vou mexer nada disto. Já estar aqui com o cabelo. Está-me a fazer um bocado de impressão este cabelo assim. Parece que está muito curto. Não sei. Ok. E este. Epá. Eu podia ir com este. Fogo mano. A criação do boneco é sempre mais. É sempre mais. Mais complicadinha. Acho que era um bonequinho bacano. E então demora mais tempo. Este cabelo aqui não é fatela. Este cabelo aqui é bacana. Parece outro hotel. Espera lá. E este. Ok. Está feito. Não mexe mais. Está feito. Não mexe mais. Pronto. Está aqui. Cabelo preto. Não mexe mais. Arranca. Agora. Ai. Agora é o olho. Espera lá. Como assim? O olho? Não. Não. Fecha. Vamos pôr aqui a moustache. Vamos pôr... Isto é o bigode. Não. Isto não vamos pôr nada disto. Não vamos pôr nada disto. Não vamos pôr nada disto. Vamos pôr a goat. A goat vamos pôr o que? Ok. Esta. Vamos pôr esta aqui. Pronto. Clica esta. Não se mexem mais nada. Vamos substituir. A cena da WWE que sempre teve é que tem a cena de criar o personagem é super awesome. Pá. Mas é muito detalhada. Não é mau mas... Ok. Temos aqui as eyebrows. Eyebrows. Ai mano. Parece ser tipo um gangster autentico. Não. Eu vou pôr esta aqui. É mais tranquilo. Esta aqui é mais tranquilo. O meu boneco está esquisito. Encaraças. O meu boneco está esquisito. Mas... Mas pronto. Ok. 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 Lower body. Ah isto é o... Isto é o... É os pelos. Não vou pôr os pelos no peito. Nem nada. Clothing. Ok. Upper body. Vocês sabem que eu curto aquele estilo... Do UFC. Tipo com estas. Nem vou mudar o... Nem vou mudar a cor. Fica preto já. São iguais. Já. Agora. Vamos pôr... As luvas... Da UFC. Que são estas. Uma do UFC. Que nós... Vamos ser mesmo bad asses. Nós o mesmo tipo de UFC. Para bater aqui nos gajos da WWE. Ok. Está fixe. E está bacana. Bom. Lower body. Agora é cuequinha. Não vamos levar esta cuequinha da Speedpa não. Pois. Não me digas que só há estas cuequinhas. Tipo. Não há calção... Não há um calção preto normal. Ah pá. Há estes. Pode ser malta. Pode ser. Bora lá. Vamos pôr isto assim. Preto. Second color. Vamos pôr... Vermelho. E esta aqui por dentro. Vamos pôr... Verde. Não. Vamos pôr... Vamos fazer assim malta. Vamos se calhar... Pôr... Também vermelho. Ou preto. Vamos pôr preto. Ok. E esta aqui. Se calhar também pôrmos preto. Fiquei esquisito malta. Não gosto... Não gosto dos calções. Não curto estes calções. Deixa-me lá ver. Ó. Os calções são todos curtos mano. Isto é calção da mulher. Se calhar estou a ouvir o calção da mulher. Ah. Está aqui uns olhinhos. Estão aqui estes. Olha. Nem mexes mais. Nem mexes mais. Está feito. Está feito. Nem mexes mais. Está feito. Material. Ok. Tenho que escolher o material da Quex. Olha. Fica este. Fica este que é mais parecido com um estilo tipo UFC. Pronto. Agora. Aqui. Tem que se usar botas malta. Apá. Aqui tem que se usar botas. Não me lixem. Eu por mim é com estas. O que que a gente vai... Ora estas aqui. Estas aqui. Não há aí tipo botas normais. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar ténis malta. Vamos levar ténis. Se calhar vamos ténis. Ou estas. Opá. Vamos assim malta. Vamos assim. Não. Nem vesti de nada. Agora. Isto não tem tipo... Bottoms. Isto é calças. Ai 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 ai. Temos calças aqui malta. Ya. Vamos assim. Zés. Se vocês me dizem. Que nós não estamos BDSs. Eu não sei. What the hell. O material era aquele ali. Ok. Vamos pôr mate. Por acaso o boneco está fixe malta. Acho que o boneco assim está fixe. Acho que o boneco está fixe assim. Nem vou levar ni pets nem nada. Bom. Não vou mexer em mais nada. Acho que o boneco está fixe malta. E agora. Como é que eu faço a cena de... Set as default e A. E aqui. Delete. Vou deletar este. Então. Copy a tire. Para aqui. Pronto. Eu entro assim. Eu entro assim. E luto assim. Ok. Pronto. Está feito. Performance. O que é isto? What? Isto é a minha entrada. King of the cruisers. The natural. Generic. Finisher. Não. O meu finisher tem que ser. Um spear. Não. Uma batista bomb. A batista bomb era bacano. End of days. Não. End of days. Vamos para o end of days. Yeah. E agora. Big boot. Não. Este também não. Este era bacano. Outro. Oh. Yeah. Mas os meus finisher têm que ser de frente malta. Porque é para não... Não... Que é isto? Right there. Yeah. Way back. Yeah. Ah. Está fixe malta. Acho está fixe. Pronto. Vamos por assim. Vamos arrancar fogo. Que isto demora para caraças malta. A criar o boneco. Viram malta? Durou para caraças. Fosga-se. Nem vos digo nada Demorou bué Agora Será que a gente vai começar já Com uma cutscene ou assim Será que a gente começa já mesmo Com uma cutscene A cena bacana do WWE É que nos permite sempre criar As personagens que a gente quer E lutadores reais Malta perde aqui um bocadinho de tempo E cria um lutador real Somos nós Eles poderiam ter posto Legendas Mas não me enteram Nunca me enteram Ai ele pensava que ela era um homem Ele pensava que quando estava a trocar e-mails com ela Que ela era um homem E eu não tenho cabelo de trás Deve ter ficado sem ela Não tenho cabelo da parte de trás da cabeça Ok Como assim Bom então o que é que a gente vai fazer hoje Temos que fazer um treino supostamente Para ficarmos na WWE Para ver se temos competências Para ficar na WWE Né Agora vamos ver o que é que vai acontecer Porque a gente tem que ir para o balneário É isso Supostamente a gente tínhamos que ir para o balneário Agora uma coisa que eu ouvi Falar da Quando eles estavam na WWE A falar sobre o modo carreira O modo O modo lutador Que é o maior modo lutador que existe E o mais longo E o mais difícil Ok Temos aqui Temos o Hector Flores O Paragon J. Pierce Vamos falar com o Hector Flores Vamos falar com o Hector Flores Para ver o que é que ele diz Eu sou o Hector Flores Vem para o PC Alô, alô Obrigado Não me chamem de novo Obrigado Estou animado de ir É bacana nisto Vocês escolhem a fala E ele fala mesmo Porque antigamente ele não falava Só parecia tipo em baixas legendas Você é de uma dessas famosas famílias de wrestling? Não Onde eu sou Você é de wrestling ou de futebol Desculpa Soccer Eu escolhi futebol Eu escolhi futebol Eu escolhi futebol Real futebol O tipo onde você pode realmente se acertar Eu escolhi que ignorar isso por agora Então, por que você está aqui então? Eu não jogo bem com odds Eu não jogo bem com outros Eu estou procurando um desafio Eu procuro um desafio E é isso que a gente vai fazer Eu gosto de jogar futebol Mas eu só me acertei Futebol de ir de colégio Para os profissionais E queria um novo desafio Eu comecei a treinamento Para isso alguns meses atrás E a WWE Acertei Isso é bom Mas não esperes Isso ser fácil Você vai ter que trabalhar Estou ansioso para a gente arrancar para a WWE Estou ansioso para a gente arrancar para a WWE Eu acho que a gente ainda vai para a NXT primeiro E depois entramos na WWE Tipo na Raw Na SmackDown Mas vamos ver Vamos ver Um deles é tipo o Roman Reigns E vamos ver se você tem o que gostaria de pegar a bola na WWE E aí Quem é você? Quem é você? É o meu primeiro dia de treinamento aqui Quem é você? Seriamente? Você não assistiu o campeonato japonês para os últimos 6 anos? Eu sou o Paragon J. Pierce O que é você? O maior agente de treinamento de WWE Desde AJ Styles A maior, na verdade Eu não tive tempo para assistir japonês wrestling Estava ocupado jogando futebol No nível mais alto do mundo Então você é um jogador de futebol, hein? Mano, vocês são todos os mesmos Vocês vêm para a nossa esporte e pensam que vai ser fácil Mas vocês estão aqui para uma verdadeira chamada de acordamento Eu não planejo estar aqui muito longa Eles deveriam nunca me enviar aqui para começar Mas eu vou levar essa oportunidade de te dar de volta para qualquer equipe que você foi cortado Você me lembra de muitos dos homens que eu jogava contra mim Eu vou falar A atitude dele, em vez de ser tipo simpático não Começa aqui a armada em um campeão Mas tem um monte de futebol de wrestling Mas você tem muito pequena experiência Você está no meu campo agora, rookie E quando eu estou terminando com você Você vai estar pedindo por um brilho Vamos ver Eu ouvi que você está começando hoje Big fan Boa, boa, boa Obrigado Você é um futebol de futebol? Não, não é realmente Eu só gostei da cor da tua equipe Eu sou um futebol de futebol Um grande futebol de futebol Isso será a cor da minha roupa quando eu chegar à WWE Mas, de qualquer forma Eu, na verdade, tenho um background atletico também Eu passei um pouco de tempo em minor league baseball Realmente? Quem você jogou por isso? Bem, eu não era um jogador Eu era realmente um mascote Nenhum Mas eu era um futebol de bons atletas Ok, bem, isso vale para algo, eu acho O melhor para a minha proposta era que eles tinham shows indie indie no estadio, todo o tempo Mas eu tive que roubar os braços com legendas como Jerry, o King Lawler Ele descobriu que eu estava treinando no lado como um jogador E, na verdade, me ajudou a me pegar um golpe aqui Não que eu não pudesse ter feito isso de minha própria Você merece estar aqui Mesmo se Lawler ajudasse a pegar o seu futebol na porta Você não estaria aqui se você não fosse talentoso Eu vejo você lá em um pouco Ah, o que é bom, amigo Oh, e antes de eu esquecer Você pode signar o seu futebol de futebol para mim antes de sair hoje? Claro Claro Só para que você não vendê-lo online Ah, bem E você sabe o que? Eu posso comprar um pouco de outra vez Eu estou só brincando com você Se você pudesse fazer um pouco de bota, então é bom para você E literalmente, só pode ser um pouco de bota Até a próxima, Chase Que fixe, malta Que fixe Que fixe Que fixe Que fixe Dar uma resposta Neste caso ao treinador Sears Dar uma resposta boa ou uma resposta tipo arrogante Vou-lhe dar uma resposta boa Ok? Ok, lá está A gente vai moldando o nosso personagem e a nossa história Conforme as nossas escolhas O que é muito fixe O que não acontecia nos outros Porque se vocês tomassem uma opção boa ou má Tanto dava Ok? Tanto dava E este aqui já vos orienta um caminho A minha ideia aqui é tentar mexer o mais descontraído possível Mas vocês aí nos comentários também vão decidir o que é que a gente vai fazer De género Deizer, tipo, não bate no Randy Orton Deizer, bate no Triple H Temos o Shawn Michaels E temos o Road Dog Eu gostaria de oficially welcome A nossa nova recruita Para o início do seu jornal O que é que a gente já ouviu Essa conversa Então vamos tentar fazer isso rápido No nosso primeiro dia Ele fez a whole Ladies and gentlemen Boys and girls Children of all ages It was awesome We'll do the talking, Chase I was just telling him About your cool DX intro you did Chase What Road Dog was getting at Is we are going to give you Shawn Michaels I'm just a sexy boy Keep in mind You will be judged at all times The big man in the sky Is always watching Not that big man There's a camera up there With a live feed That goes directly to Triple H's office In Stamford The coaches and PC staff Certainly have input But ultimately He'll decide when the time's right To bring the GMs from NXT Raw and Smackdown Here So you can showcase your talents I'm ready for that now Yeah We know you think that It's not your call Big shot Okay Now that all that's out of the way We're going to start with some one-on-one matches To see where everyone's at All right New guy Since it's your first day We'll let you choose who you want to face Ai vou já para o outro Ok Como sou Como fui Como sou o último a chegar Vou poder escolher um lutador para mim Agora Esta luta vai estar gravada Numa câmera Para entregarem ao Triple H Que é para depois chamarem Um manager da Raw Da Smackdown Ou da NXT Eu vou já escolher o Paragon J.Pierce Ok É já este para dar-lhe porrada É o Paragon Ok Que é para não ter a fucking da mania Let's get started É isto mesmo malta Vamos já para cima deste Zé Então Estava aí a falar muito Quero ver o que é que ele vale Eita Eu Que porra Bom Eu podia ter escolhido o Chase É o mais pequenino Ou podia ter escolhido o Flores Mas Pá Acho que é justo malta Acho que vocês vão todos dizer Para eu escolher o Paragon J.Pierce Pá Porque ele de todos Foi o mais arrogante para nós Ele podia Podia ter sido super tranquilo Como o Chase Podia ter sido Ter posto conversa Tipo Da nossa história E etc Como o O Flores Mas não O gajo O gajo foi tipo Super arrogante Bora lá É para lhe dar fight Para lhe dar um fight Ou dê-lhe um fight Para o gajo não ter a fucking da mania Toma lá Toma Zé Então Ah pois Toma lá uma big boot Malta Ui Ui Calma Isso 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 Eu quero ver se me lembro Eu quero ver se me lembro Das 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 teclas Bem jogado Bem jogado Zezoca Bem jogado Acho que venha Toma lá uma big boot Bora Aqui é o turnbuckle Tudo o que sobe Oh oh Calma Oh God Oh God Oh God Calma Toma lá Temos que provar Que somos bons nisto Malta Toma A cena é que eu não me recordo É como é que se agarra Ui O gajo conseguiu contra-atacar Bora 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 Pum Vai buscar Vai buscar Ai O gajo De boa da grande Cabrão Calma Toma Contra-atacai malta Consegui contra-atacar A cena é que eu Eu só estou a conseguir fazer este ataque Eu não devo ter muitos ataques Bora Bora Andá lá J.Pierce Bora Calma Como é que eu faço os ataques Já não me recordo como é que era Aliás Tu Tu ouça Ezoca Ai O gajo Inverteu Toma E a musiquinha disto Malta Está bacana Só consigo fazer este ataque Bem jogado Bem jogado Bora Ah Caraças Ai O gajo vai fazer aquele ataque do pé Tira-buê Este ataque tira-buê Este ataque tira-buê Toma 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 Não fazes nada Não fazes nada Não fazes nada Não fazes nada Toma lá Tu não fazes aqui nada Mas tu és maluco Ou o que Tu és maluco Tu não conheces a verdadeira lenda Tu não conheces a verdadeira lenda Pois é Só por causa disso Toma lá Toma lá mesmo na boca Ah pois é Grita ai Grita ai à vontade Grita à vontade Saís porquim Saís porquim Saís porquim Por causa disto Vamos carregar o nosso finisher malta Oh merda Tu não teres a fucking da mania Malta ganhámos 1 2 3 Triple H Toma atenção Triple H Uhuuu Está aqui o nosso primeiro combate Ganhámos o nosso primeiro fucking combate Para este person Jay Beers Olha logo como é que é o nome do gajo Uhuuu Vai buscar Zé Ai é bem bacano Ai é lindo Já tinha saudade de andar aqui ás peras com eles Malta não se esqueçam de deixar aquele gosto ok O vosso gosto é muito importante Ok Estou aqui a ver Oni A vossa decisão Seja boa ou má Vai fazer com que a história O alinhamento da história mude Temos aqui o Paragon J. Pierce Vamos falar com ele Yo man Before you say anything Do you really think you just got everything I had It's obvious I shouldn't be here So I'm not gonna give 100% In a training match against a nobody You're right about one thing You shouldn't be here Not because you deserve to be in WWE But because you're an overhyped Undermotivated egomaniac who's full of excuses Exatamente Zé Face me when it really counts And we'll see what happens I'd like to But if you keep losing training matches to nobody's Then I'll never get the chance And he continues And he continues He's very egocentric He's very egocentric He's very egocentric We have to teach him Once again a lesson That's for him To not have a fucking mania But that's it We won our first fight Porreiro We have Triple H to see Let's see what happens It may be That... 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 Big news We have another member of DX coming to help out for a bit At the PC Ok Quer dizer Que vem aí um... 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 Ex-membro... Mais um membro dos DX Deve ser o X-Pack Uh... One of the members of the best version of DX X-Pac 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 Do original, DX was the best, your version was the best. Os originais eram tipo, o AAA de o Shawn Michaels e a Shina. E depois de aparecer o Road Dog, o X-Pac e quem era mais? Eu vou por assim. Então, eu tenho que concordar que o DX que você foi parte de, foi o melhor. Verdade, foi. Mas você sabe quem se concorda? Shawn Michaels. Claro. Shawn Michaels era dos originais. Vocês tomaram o que começaram e fizeram 10 vezes melhor. Isso é o que eu sempre digo. De qualquer forma, o que se quando o X-Pac está aqui, nós tínhamos um combate para sétilhar esse debate? Você, eu e o X-Pac contra Shawn, Hector e Chase. Ai, lindo! Isso parece ótimo. Malta, eu com os DX, contra esse nhonhonhon. E se nós ganhamos, eu tenho que ser um membro de DX? Yes. Vamos não ir maluco. Era lindo, malta, era lindo. Ok. Vamos, Battle of DX, vamos pôr que sim. Malta, então é assim, nós vamos fazer agora parte dos DX. Vamos estar nós, o X-Pac e o Road Dog contra aqueles trios que a gente estava. O Flores, o Chase e o person de J. Pierce, sei lá como é que era o nome dele. Não, e o Shawn, e acho que era o Shawn Michaels, não é? Agora, vamos ver se nós conseguimos ganhar. É assim, o Road Dog era bom. O X-Pac também era fixe. Mas gostava mais do Road Dog. Ahm, agora, se não me engano eles tinham o Shawn Michaels. E o Shawn Michaels é sempre, não é? The Showstopper. Mr. Wrestlemania. É isso, eu e o Shawn Michaels. Olha aí, Shawn. Olha aí, Zezoc. Acá estão? Comente-vos todos, pá. O Shawn Michaels é avalhote, pá. O Shawn Michaels é avalhote. O Shawn Michaels que agora tem o cabelo curto, não é? Ele antes tinha o cabelo longo. Só levantar aqui o Shawn Michaels. Eu queria saber. Eu queria saber como é que a gente faz. Como é que a gente faz aqui. Ok, calma. Vamos pôr assim. Toma, toma, toma. E agora, pau. Bem jogado. Eu posso mudar assim, olha. Estão a ver? Eu posso mudar. Lá aí, lá aí. Oh, shit. Estou-me a armar muito e depois olhem. Vamos lá, Shawn Michaels. Bem jogado. Tentar pegar no Shawn Michaels e mandá-lo aqui para o cantinho. O Shawn Michaels é difícil, malta. Ui, pera lá. Ah, merda. Ah, não consegui, não consegui, não consegui. Eles vão fazer tech team. Aí, já chega, não? Pois. Sim, tu tens que ter calminha, Zezocca. Tens que ter calminha. Quem tu estás a falar aqui comigo? Estás a brincar ou o quê? A cena das vidas estão bacanas, malta. Está ali. Vai, vai lá. Lembra... O gajo inverteu? Acho que o gajo inverteu, malta. Bem jogado. Neck break. Isto é do Cesaro. Toma lá, para não teres a mania. Se eu consigo fazer este ataque, eu devo ter os ataques bem limitados, malta. Mesmo bueda limitados. O gajo está quase stunned. Bem jogado. Vamos aqui ao canto. Turnbuckle. Ai, oh Chase, está quieto. Oh Chase. Oh Chase, pensava que nós éramos amigos, mano. Juro, pensava que nós éramos amigos, oh Chase. Toma lá, Hector Flores. Ai, o gajo inverteu. Calma. Só tenho este ataque. Pá. Não pode ser. Não posso só ter este ataque. Sou bueda limitada ainda. O gajo vai inverter. E agora? E agora? E agora o que é que eu te vou fazer aqui? E agora o que é que eu te vou fazer aqui? Lindo! O que é que ias fazer, Zé? Mas estás maluco? Ai, bora, 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 bora. Estou a tentar fazer aqui ataque-team. Double-team. Bora, X-Pack. Entra aí. Bem jogado. Bora. Exato. Ai, o X-Pack está, 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 nhonhonhão, malta. Bom, vamos lá. Ai, estou a jogar com o X-Pack. Isto não devia ser assim, não. A gente devíamos... Bem. Ai, o X-Pack é bueda rápido. O gajo é bueda rápido, o X-Pack. Jesus Christ. O X-Pack é bueda rápido, o X-Pack. Ah, o X-Pack. Calma contigo. Vá. Vai ao Road Dog. Calma. Shawn Michaels. E tu também. Olha lá senhora árbitro, como é que a gente entra ai? Eu entro Zé, eu entro, é para arrebentar este gajo? É para arrebentar este Zé? Se é para arrebentá-lo eu arrebento. Fogo e o gajo inverteu. Calma, calma, calma. Matou-me. Ah não. Mas porquê aqui está tudo vermelho? Porquê aqui está tudo vermelho? Isto está um bocado para o vermelho aqui. Estou a dar um fight neste Zé. Vocês não tem noção. Estou a mandar-lhe um fight. Estava a ver qual era a tecla para fazer o finisher. Tenho que ter cuidado. Tenho que começar a pensar em ter cuidado. O que é que está tudo vermelho? Sean Michaels. Merda. Como é que eu faço isto? Ah. Carasis. É isso. Aterr-se uns para cima dos outros. Aterr-se uns para cima dos outros. Da-lá, Sean Michaels. O que é que se passa? VAMOS FAZER OS SHONMICALS ESTE MADRAFUKER OK FIZ UM SIGNATURE MOVE E AGORA Ai o gajo inverteu SHONMICALS inverteu ANDA LA ANDA LA ENDE LA siihen menos os dias RECENTELIMENTO scanner RECENTELIMENTO Out tag Não, 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 não preciso Não preciso de um out tag Estou bem Estou bem, estou bem, estou bem Toma Bate-lhe de X-Pack Assim Toma Bora, 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 bora Isso, 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 isso Dá-lhe, dá-lhe 1, 2, 3 Zé, não há ninguém nos derrota aqui Ninguém nos consegue derrotar aqui Como assim? Caracas, isto foi complicado Este combate foi muito complicado, malta Aviso já Que isto foi muito, muito, muito Complicado Mas está a correr bem, malta Estou a gostar Isto está lindo Eu já precisava assim De um jogo A encostar-se tanto Temos story completed Nice Está tudo aqui ok Bom Pessoal Vamos ficar por aqui Foi o primeiro dia de treino Da WWE 2K22 Do Mod história Obrigado a todos pelo apoio Por favor, aquilo que eu vos peço É que deixem aquele gosto Deixem o vosso like Para eu trazer muito rapidamente O próximo episódio Já sabem que eu vou trazer A série completa Como faço todos os anos Ou neste caso Em 2021 Não saiu o jogo E nós vamos trazer então aqui A série completa De WWE Para além que vamos trazer Outros combates Também vamos fazer O Wrestlemania Como vocês já costumam saber E portanto, malta Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o comentário Digam-me aí o que é que vocês acharam E digam-me o que é que vocês acham Da nossa performance Obrigado a todos Um grande abraço Fiquem bem Tchau, tchau Tchau Tchau